Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá? Beleza? Espero que sim. Hoje nós voltamos com Horizon Forbidden West, agora trazendo pra você mais uma informação sobre o jogo, na verdade, tirando uma dúvida de vocês. Bastante gente me perguntou nos vídeos. Kalil, como que tá a Tecelan Escudeira? Parece que a gente já ouviu que ela não funciona. Não funciona mesmo? Como é que ativa e tal? Tem baterias perdidas no mapa? Galera, eu vou explicar pra vocês como que funciona no jogo. Ó uma abelinha passando ali. Mas antes, peço pra vocês que, por gentileza, já deixe aqui aquele like matadeiro, que auxilia muito o meu trabalho. Se ainda não for um inscrito no canal, fica o convite, conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, veja os vídeos. Quem sabe você gosta, meu? Se você gostar, meu, fica aí o convite. Sério mesmo, venha, tá? Venha conhecer a família GamerLiuGames. Eu tenho certeza que você vai adorar o pessoal que fica aqui com a gente, que participa das lives, que interage. Você vem pra somar, não vem? Então só cola. É o seguinte, galera. Sim, o traje Escudeira... Nossa, Escudeira Tecelan não, né? O Tecelan Escudeira, pessoal, ele é o primeiro traje que você vai ter no jogo, tá? Você começa, na verdade, Horizon Forbidden West com esse traje. Porém, como você pode ver, mano, olha só. Ela não tem mais luz alguma sobre ela. Se eu não sei quem, né? Não se lembra. Impossível, mas enfim. No primeiro game, nós temos, né? Algumas baterias pra coletar e quando nós conseguimos coletar, desbloqueamos essa armadura. E essa armadura, existem alguns pontos dela que mostram que ela está ativa, fazendo com que a Eloy tenha um escudo de proteção. Então todo inimigo que tenta nos atacar em Horizon Zero Dawn, ele pena um pouquinho até que comece a realmente causar dano pra nós. É, o NG+, não conta, tá, pessoal? Vamos pro normal. No NG+, mesmo com a Tecelan, você toma dano pra caramba. Mas a ideia do traje é essa. Em Horizon Forbidden West, você começa o jogo, como vocês podem ver aqui, sem nenhuma proteção, sem nenhum brilho, nada, 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 nada. O que aconteceu? Ela não funciona. A bateria acabou. Então não temos mais essa proteção? Temos, galera. Nós temos a proteção da Tecelan Escudeira, sim. Só que ela não é mais exclusiva da Tecelan Escudeira. Você pode colocar essa proteção em qualquer outro traje. E como isso funciona? Seguinte, primeiro, você tem que ir em habilidades. Lembra que eu comentei no vídeo de review que nós temos várias habilidades, né? Guerreira, emboscada, caçador, sobrevivente, sabotador e maquinista. Cada uma focada em um estilo de gameplay, né? Bom, aqui no Sobrevivente, nós temos várias habilidades, pipipi, popopó. Mas o que nos importa é esse cara aqui, ó. O Escudo Reforçado. Basicamente é uma braçadeira que ativamos com o Impulso de Bravura. Pra quem não tá ligado, nós explicamos também o Impulso de Bravura, que é aquela barrinha roxa, né? E quando você tiver com ela ativa, você pode utilizar o Impulso de Bravura que você tiver marcado na árvore de habilidade. Neste caso, eu marquei o Escudo Reforçado. Então, olha lá. Ative uma braçadeira especial com tecnologia antiga pra ganhar um Escudo Recarregável que absorve energia. Quando se esgota, o Escudo também recarrega se houver Bravura disponível. Vida do Escudo, 400, que eu upei. Dá pra upar também isso aqui, tá, pessoal? Reflete 20% do dano corpo a corpo de volta ao agressor. Então, olha aqui. E aqui, além dela te proteger, aqui o negócio é um pouco mais bravo. Ela reflete o dano que for causado em você pro inimigo. Olha aí. Quando se esgota, o Escudo explode e causa um dano de choque. Isso provavelmente na gente, né? Então, vamos ver aqui. O que é esse próximo nível? Ah, tá, ó. Beleza. Quando você vem, quando você começa, né? Na verdade, quando você habilita pela primeira vez, é o nível 1. Tem ali mais 125 de vida. O nível 2, 250 de vida. Reflete mais 10%. E o nível que nós estamos, que é o último nível, o nível 3, faz isso aí, tá? Pra habilitar, como é que funciona? É o seguinte. Estão vendo aquela barrinha roxa ali embaixo? Ela tem três gominhos, né? O primeiro gominho menor é o nível 1. Nível 2 é o do meio. E o nível 3 é o gominho maior. A gente tá no último nível dessa habilidade, desse impulso de bravura. E pra habilitar, eu só preciso apertar L1 e depois apertar R1. Olha só. Tá aí. Olha a nossa proteção da tecelã escudeira, tá vendo? Igualzinho nós tínhamos em Horizon Zero Dawn. E ela vai acabando, tá vendo ali? Então vamos ver se a gente encontra algum... Olha ali, ó. Já encontramos, ó. Vamos lá. Ataca aí, ó. Ataca aí, ó. Ataca, Lio. Atacou. Tá vendo lá em cima? O que tá comendo é a barrinha de defesa. Deixa ele bater. Tá acabando, ó. Olha lá, ó. Mas aí, é da mesma maneira que funciona. Bateu. Olha lá. A minha vida não tá comendo. A barrinha que tá comendo é a barrinha de proteção. E isso, galera, não importa qual traje, tá? Eu posso colocar qualquer outro traje aqui que vai funcionar. Porque agora não fica mais atrelado, né? Ao equipamento. Mas sim à habilidade. Olha lá. Olha aí. Estamos com a tecelã escudeira em um traje nada a ver. Porque o responsável por isso é esse cara aqui, ó. É esse maluco. É esse maluco o responsável por dar a proteção agora pra Eloy. Tá vendo? Então, assim, pessoal. Existe a proteção da tecelã? Existe. O que não existe mais é na tecelã exclusivamente, tá bom? Vamos sair aqui, senão o negócio fica feio. Olha, os danados é apelão. Olha, olha, olha o bagulho vindo. Olha o bagulho vindo, olha o bagulho vindo. Eita. Macacada é da hora, né? Mas é isso, galera. É isso, tá? É isso que eu queria mostrar pra vocês. É dessa maneira que funciona a proteção da tecelã escudeira. E agora não tá mais fixa ao traje. Mas sim a um impulso de bravura que você pode subir de nível três vezes. Podendo proteger e também refletir o dano no agressor. Eu não cheguei a ver isso ali porque provavelmente a nossa primeira barrinha acabou cedo, né? E só funciona quando tá na primeira e na barrinha do meio. Quando eu pensei em testar, a gente já tava na última barrinha. Que é a última barrinha, ó. Ela não tem nenhuma reflexão. Isso. É, reflexão. Isso aí. Mas beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tenha sanado a dúvida de vocês. É desse jeito que funciona. Coloca aí no comentário o que você achou, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau, tchau.